Galera, já trouxe esse jogo pra vocês há um tempo atrás e agora eu tô aqui de volta pra gente ver o que que ele mudou e como que funciona pra ganhar dinheiro. Tô com 40 mil ali e a gente vai comprar um carro, tá ligado? Pra ver como é que é. Dá pra comprar até moto, você viu, ô, Hokage? O Hokage tá aqui comigo. Ó, é isso aí, ó. Tem uns carros aqui da divisão X, ó, mas aí já é 200 mil. Se liga, o Corvetão. Preparado? Mano, isso aqui, o que o povo falou pra mim é o quê? Que esse jogo, ele é meio que um estilo BR, só que 3D, tá ligado? A galera tem uma comunidade gigante desse jogo aqui no Brasil e a gente tá trazendo pra ver como é que é. Nossa, 2.546 cavalos esse daqui. Vou mostrar pra vocês os normais, né? Aqui, ó. Ó, tem uns limited edition. Não, esse aqui não é normal, não. Nossa, 5 DAW, caramba. Normal esse aí não é. Ó o Supreira. Caramba, mano. E o jogo é bonito, né? Pra quem não sabe, é um jogo mobile, beleza? Um jogo que você trabalha bonitão aí e faz seu dinheiro. O jogo é de arrancada também, tá ligado? Vamos dar uma olhada nos modernos aqui. O que que tem nos modernos? Nossa, esse aqui é moderno aonde? Fala pra mim. Não sei aonde que esse é moderno. Não sei não. Mustangueira. Ó o mustangão. Ah, moleque. Trintão. Trinta mil. Cadê os clássicos? Os trucks? Não, isso é truck. Caramba, mano. Tem até os bichão grande, ó. Pô, aí a pessoa me ouve um corcel ali. Ah, não vi não. As Ford Raptor, o Jeep. Cadê? Aqui, ó, os retro. Ah, o belézão. Nossa. Vai linda, hein? Eu acho que eu vou de belé, hein? Hã? O que que você acha? Ó, não tem mustang, pô. Ó, lá tem. É, mustangueira aqui. O boys, hein? Triscent e dois, ó. Nem é feio. Eu acho que eu vou de belé. Eu vou de diferente, eu vou de diferente hoje. Vamos comprar o belé. Comprei. Marilinho. Olha que da hora. Hã? Relaxa. Comprei um belé amarelinho. É, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, mano, é isso aqui, ó. Ah, toma, mano. Cadê? Ah, eu tenho que botar exaustão em TAC. Olha, que doideira, mano. Tem todo um, um Paranal é invertido pra você colocar. Ó, injeção em TAC. Precisa instalar uma injeção em TAC. Qual que é esse? Ixi, eu instalei o inspirado. Ô, meu Deus do céu. É esse aqui que eu tenho que colocar? Não? Uai. Caramba, mano. Olha isso, mano. Será que eu vou ter que colocar todas as peças, o motor por meio, tá? Eu não sei. Eu instalei esse. Eu tinha que instalar esse aqui, ó. Isso, né? Ah lá. Falei que eu tinha que instalar esse. Mas depois tá lá o perdido, acabou a grana. Acabou a grana. Também fui gastando coisa que não podia, tá ligado? Que doideira. E dá pra montar um carro, mano, pro carro ficar diferente. Ó, ProCharge. Nossa, será que dá pra fazer um upgrade? No have money. No have money. Mano, e o motor tá bonito, hein? Tá bonito. Deixa eu ver aqui que dá. Tem uns 300 contos, não dá pra trocar nem pneu, mano. Vou botar um gripzão, tá ligado? Pneu caro do caramba, tá louco? Pneu é caro. Tá, vamos aqui. Transmissão. Não tem como, mano. Eu mexi em nada. 3 speed. Tá instalada a de 6. A de 3 speed seria interessante, hein? Deixa eu ver a parte tuning aqui. Pensão. Nossa, mano. Velho, o jogo é completo, mano. Olha pra isso. Nó. Olha o centro de gravidade. Dá pra botar o centro de gravidade mais pra frente. Aí na hora que ele descer, tá ligado? Ele já vai... Não. Tem que ser mais pro bar. Mas tem que ser no meio mesmo, mano. Tem que ser no meio. Tem que ser no meio. Se eu botar o centro de gravidade mais pro lado, é capaz de dar ruim. Vamos pra corrida pra ver como é que ele tá? Free Rider. Eu não vou nem em carreira, não. Eu vou em Free Rider. Ih, pare... Isso? O que é isso? Ah, não. Pera aí. Multiplay e singleplay. Olha, mano. Dá pra dar rolê com o carro ainda, mano. Ah, você tá de sacanagem. O jogo tá completão. Ó. Olha. Caramba, eu usava de celular. É um jogo de celular, mano. Olha. Doideira. Já curti. Já curti. Vamos voltar pro menu? Eu quero ver um negócio. Isso aí daqui a pouquinho. Fazer o quê? É jogo de... Ó. Carreira morre. Ganha dois mil. Dezinho de... Olha, mano. E dá pra ganhar ouro também. Aí é bom, hein? Quarto de milha. Street. Eu acho que é isso. Vamos lá. Nó, mano. Agora a coisa vai ficar sinistra. É contra um camaro, né? Big Block. Nossa, o camaro tá com um Big Block. Que troca de marcha. Eu deixei no verdinho. Não sei nem onde é que troca de marcha. É, mano, a troca de marcha tá lenta Mas deu pra levar, eu acho, hein Deu pra levar, hein Não deu? Fez quantos É Não tá bom, mas não tá ruim Não tá bom, mas não tá ruim E tamo com... Olha, mano, que doideira E o motor e os pneus gastam Que bacana, véi Achei muito top Você não pode pensar em errar a marcha, não Pode não, posso pensar em errar a marcha, não Senão eu estrago o motor do bicho Qual que é isso? É um Landau? Qual que é isso? Ah, que é Eu acho que é Vou gastar um pneu aqui E eu já dei uma mexida no carro, né Então Nossa, mano Que jogo maneiro Eu só preciso botar em KM aqui Será que dá pra botar KM? Dá uma olhadinha depois Bora Nossa, a troca de marcha tá muito zoada É, precisa de uma... Ele tá pegando bastante quilômetros Mas a troca de marcha tá paia Precisa de uma embreagem melhor Precisa De uma embreagem E também tirar essa caixa de marcha Beleza Ó, aqui tá mostrando os carros Eu já dei quanto? 4.300 Alguém? 2.000 já, mano Dá pra colocar o turbo agora, hein Dá pra botar o turbo, né? Ah, não Já tá, né? Não Tem que comprar Eu vou colocar turbo Eu podia ter botado pro charge, né? É, pera aí Será que eu vou colocar os dois? Ah, olha Que coisa linda Olha Caramba Vai puxar, hein, mano Tô sentindo que vai puxar Beleza Vamos botar um pneu? Ixi, tem dinheiro pra botar pneu não, mano Tem dinheiro pra botar pneu não Vamos dar uma olhada na customização Como é que fica? Olha, tem altas customiz... Olha Olha o calabarela de fogo Ah, receba Ó Ficou legal, hein E aí, o que você achou? Vou botar, vou deixar assim Tá me lembrando, é o... Olha, mano Olha as modificações que dá pra colocar nesse carro, mano Ui Deixa eu ver aqui Olha, dá pra mexer nas rodas Minhas rodas não é muito caro, não É milão Dá pra mexer nas rodas Não, e dá pra mexer nas rodas tipo assim, né? Doideira Ó, dá pra botar até placa Que bacana, mano Não, imagina Ó Que isso Olha É, não Prefiro o originalzinho Caramba, mano Dá pra mexer em tudo Decalque Ó, dá pra botar um vidro quebrado Dá pra botar aqui, ó Caveira Vou botar a caveira pretona Vou botar ela aqui atrás Caramba, mano Que doideira esse jogo, véi O jogo, ele é bem completo, né, mano? É por isso que a galera pira nele Dá pra fazer umas altas pinturas aí Dá Vou botar o meu aqui assim, ó É isso Ó Ah, eu tinha que ter salvado Dá pra fazer altas pinturas, mano Com calma, tá ligado? Gostei do jogo Beleza Vou gastar dois mil Ah, eu coloquei um pneu num Coloquei uma roda nova Oi? Coloquei, ó Olha lá Eu tenho colocado uma roda sem querer Tá, depois eu vou mexer com isso aqui Primeiro a gente tem que deixar ele Ele do bom, tá ligado? Do bom Tá, vamos pra cima Gente, tem multiplay Dá pra você correr contra outras pessoas Dá pra você testar o carro também, ó Dá pra dar um teste Fazer um teste no carro Mas eu quero ir no motocarreira Dois mil motocarreira Vamos no de noitão aqui pra ver Um oito de milha Vamos com o motor do jeito que tá O motor agora tá com turbo, hein? É um Ford Pinto Ou... É, não é? É Ou não? Não, é um Gramellin Não é um Gramellin É um Gramellin, é um Gramellin Obrigado É um Gramellin, é um Gramellin Ixi, mano Deixei meus pneus Ixi Vou sair com os pneus zoados É, acho que é seu P aqui Acho que é seu P Pego não Eu dei mole, dei mole Demorei Descobri onde que sai o carro Sai o carro Nossa, mano, ó 512 pra arrumar meu carro Eu vou arrumar Vou deixar o pneu Que doideira, mano Vou arrumar Vou deixar os pneus do jeito que tá Bora de novo Vamos com esse Gramellin aí Que vai dar bom Vamos com o Gramellin O Ford Pinto é o outro Esse aqui é o Gramellin Ah, eu não posso soltar Tem que acelerar até ir no verde Ah, moleque Agora o bicho vai ficar bom Vambora Será que dá pra mexer na câmera? Ah, dá Aí, ó Assim fica mais legal, né? Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo, moleque Pega não, Fih Pega não Que o bicho tá andando O bicho tá andando Top Eu não posso ficar acelerando daquele jeito ali não, mano Porque eu vou estragar o pneu Eu vou estragar o motor Tá ligado no começo ali Eu acho que não pode não Deixa eu ver aqui, mano Digital Queria ver se eu consigo mexer no dynamic camera Show music Colisão Eu queria ver a métrica, sabe? Ah, tô ligado Colocar em km Não sei se dá Acelerador, touch Entendeu? É, acelerador Dá pra ver E sabe qual que é o mais legal? Hã? Quando você andou mais rápido e coisa e tal É Deixa eu ver no multiplayer aqui Como é que tá o pessoal Ó Deixa eu ver o que que eles tão fazendo aqui Conectando Tô entrando aqui num Nu Tô escutando só acelerada Ah, eu vou tomar um pau, né? Mas é só pra ver o online, pô Tá ligado? Ó Peguei Ó Olha isso Nu Eita Prela Nu É um Dexter? Um Dexter? Ó Que ilá, mano Tô seca Ó Ó Os cara tá tudo dando um rolê aqui, mano Ô Eu queria muito arrumar um jeito de mudar o... Deixa eu ver aqui Tá pela metragem? É Peraí Como é que passa de marcha? Eu quero arrumar um jeito de diminuir a marcha Tem ali os quilômetros da Peralomar aí, pô É Eu sei, mas É que eu botei no manual pra ver Caramba, mano Que doideira Olha aí, a galera toda aqui online, mano Acho que eu vou criar a sala Microsoft, hein? Curti isso aqui, velho O que você acha? Tá curtindo também? Nossa, achei muito legal Jogar com a hora desse jogo Nossa, o jogo é bom, mano Eu, eu Curti demais Tá mandando a gente fazer download de outro E fora os carros que tem, né, mano? Ó Eu ganhei 30 moedas do jogo, mano Normal Sem precisar É Como é que fala? Caramba, mano Achei esse jogo muito da hora Ele tinha Eu acho que ele deu umas atualizadas O que vocês acham? A gente traz mais ou não? Curti, velho Curti Jogão de arrancada Maneiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal E se quiser mais desse vídeo Desse jogo Coloca aqui embaixo Que a gente pode estar trazendo pra vocês Beleza? No Limite Drag Racing 2.0 Valeu!